Bem-vindos a mais um vídeo da Família Gamer 2000 Aqui quem fala é o TheHawk Vamos iniciar agora o 17º vídeo de Solasta Deixa eu colocar aqui pra ativar Eu acabei esquecendo Ele está ativo A gente acordou lá da situação Vamos lá no Conselho Conselho é na onde? Conselho, aqui ó Como é que ativa aqui sem internet, né gente? Como é que a gente vê as coisas no celular sem internet? Olá, Sorak Slayers! Olá! Eu sou Halman Summer, da Guilda de Anticaria Estou instruído a convidar você a visitar a gente na Embaixada da Snell Alliance Você está baseado em uma Embaixada Eu pensei que o Conselho era neutral Nós não temos uma casa de nossa própria em Caia Kiflin Além da Tower of Knowledge Como é isso para a neutralidade? De qualquer forma, nós estaríamos interessados em qualquer antiquidade que você poderia trazer Nós pagamos muito bem Essa parte aí, ó Pagamos muito bem, é o que nos interessa Mesmo para coisas que você pode pensar que é valente Como os escravagadores Os escravagadores? Bom, eles vendem um Antique Emperor's Sword para a sua metal value Mas nós podemos oferecer mais do que gold Antique Magical Items, por exemplo Você nunca vai encontrar o seu like E aí? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Lord Danantar está? ASE! Lord Danantar tem o chão Aqui, o gem que o Capitão Marin recorregou recentemente, eu tenho razão de acreditar que ela pode ser... como eu suspeitava, ela pertence ao Crono! O que você fez? Comandante, pegue a sua Igreja à segurança! Não, espere! Olha só, tá juntando, tem que juntar as peças da coroa. Vocês viram aí, pessoal? E ela fez um experimento comigo, e se explode na minha cabeça... Eita, o que que é isso? Fada da 1, herói desconhecido! Fala que já lavou boa! Eita, errou! Acertou, acertou forte, hein! Ainda não é o que estou jogando não, isso aí é o pessoal fazendo sozinho! Ah, agora sou eu? Tá bom, então vamos ver o que que eu posso fazer... Vamos acabar com você primeiro! C4 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 Porra! Eu acho que ele vai acertar o ponto aqui do lado dele. Está vindo mais? Está vindo mais! Eita! Calma aí então, vamos derrubar ele aqui agora. Tem alguém que quer entrar lá, né? Dezenove, tinta e não tirei nada do bicho ainda, hein? Está soltendo. Posso usar outra dessa? Não sei. Acho que ainda estou usando, né? Não, não, não quero. Quero continuar com meu escudinho. Eita! Toma ali fogo! Eita, cadê? Já estou na metade já. Os caras estão vindo. Vamos! Agora esse cara bateu. Nós temos que haver ainda. Eu vou descer. Pode ser. Poder ser. Únque a corante fica aqui. Não pode ser. Agora esse cara. Vamos lá. Vamos lá. É só que você deve ter feito sobre a coragem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma condição negativa, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu morri mesmo. Morri de verdade num negócio que eu nem estava. Nem tinha nada a ver. Oh, brincadeira. Nem sabia o que estava acontecendo. Tá aqui. Mais nove de acerto, um de... Não, 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 não. E agora, hein? E agora, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. É só sobreviver. Cara, eu estou cego. Vocês vão me arrebentar aí. Não tem inventário, não tem nada. Não tem inventário, não tem nada. Interessante, interessante. Isso aí é mais tarde. Então, já que ele vai me ferrar desse jeito. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Eita Cara, é muito dano Conde ela mata a dada aqui? Vou tentar matar ele! Morre! Certo! Morreu! O mundo da magia! Vou ter que fazer isso, né? O que é isso? Vamos ver! E aí? Mais um! Aí é para me arrebentar mesmo, né? Eu estou com 59! 54! Eu sou um tanto de bicho, mano. Eu tenho que esperar quantos turnos. Morrer eu sei que eu vou, né? Morreu? Não morreu. Morreu? Morreu. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Será que a gente consegue matar um fraquinho? Depois você vai botar tudo embaixo também, mas é fraco. Morreu. 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 Não, vamos deixar aí. Vamos ver o que esse cara pode fazer. Ah, daqui a mim. Voltei, voltei. Voltei a ser eu. Quase morro. Mas tomei um pau. Opa, tenho que apertar. Dá raio desses logins que a gente tem que apertar e não lembra. Oi. Oi, vem aqui. A gente não grita mais as crianças, não. Liga pra elas que elas atendem. Eu só tive uma visão. O que? Uma visão? Em um instante? Eu estava lutando Sorax, mas eu não fui eu. Então, quem você era? Um paladino. Powerful. Frontera Mar. Hum, isso é... Não é tão simples. Let the Crownbearer and the other deputies follow that quest. Find the other gems if you can, but keep us informed. In the meantime, we will formulate a response to the Sorax. Let's vote. Delegates, do you agree? Oi. Your Royal Highness? Oh, pardon me. Yes, I concur. To which proposition, Your Highness? I mean, I. They should go and find the diamonds, the gems. So, resolved. Let it be recorded. Thank you, honored delegates. A princesa é meio doida, hein? Quem é doida? Quem é doida? Quem é doida? Quem você acha? Quem você acha? Você sabe quem é doida, né, pessoal? Nós temos uma nova missão. Tudo bem, então. Então, onde estamos indo, Crownbearer? Eu acho... Eu acho que o Crownbearer sabe. Ah, você conhece as doida, né, pessoal? É uma carninda. Rafael, já vi aqui esse bigor. Uhum. Encerramos aqui, pessoal. Até o próximo, hein? Curta, comente, compartilhe. Fala que o Ferroque é doido. Fala que o Ferroque é doido. Fala que o Ferroque é doido.